Tá no YouTube? Viu a inscrição? Checkpoint? Viu a notícia? Clicou? Agora você tá aqui, olhando para mim, preparado para saber quais as principais notícias do mundo dos games? Vamos lá! Eu lembro até hoje o pequeno Guilherme Jorge Galbes, vulgo eu, indo até o cine Vila Rica em Londrina com o meu primo Tiago Medeiros para assistir a estreia do filme do Mortal Kombat com o Christopher Lambert. E agora, cara, parece que todos nós faremos isso novamente no futuro. Segundo o jornal Variety, o diretor Simon McCoy, olha que nome da hora, Simon McCoy, está definido para trabalhar no filme ao lado de James Van e Lawrence Casanoff. Esses caras trabalharam em propagandas do PS3 em filmes como Invocação do Mal, Veloz e Furioso 7, O Mortal Kombat original e também aquela maravilha dos anos 90, True Lies. O filme não tem data confirmada, mas seria um reboot cinematográfico da franquia. Ó, vou falar para vocês, hein? O filme original do Mortal é um dos meus favoritos de videogame. Eu fiquei louco quando comprei a Ação Games que veio com o VHS do making-off. Então, eu torço para que esse filme saia, não demore tanto, apesar de que é provável que vai demorar, mas que ele seja totalmente tezeira. Está com bastante tempo livre? Então, entra na nova moda, que é recriar trailer em Skyrim. As imagens que vocês estão vendo são do canal Up is Not Jump, no YouTube. Os caras reconstruíram integralmente o trailer da primeira temporada de Game of Thrones na engine do Skyrim. Foram mais de 260 mods individuais. E aí, claro, que está incluso roupa e rosto dos bonecos. Se quiser conferir o vídeo completo, já sabem, está aqui na descrição. Todos os anos, a raça humana faz invenções que nos avançam enquanto espécie. Como faríamos para limpar vossas bundas sem o papel higiênico com folha dupla, por exemplo? Ou então, as escovas de dentes? Ninguém gosta de gente bafenta. A revista Time todos os anos elege as principais invenções do ano. E para eles, nos últimos 12 meses, o PSVR foi um marco da história da nossa espécie. Segundo a revista, para ter acesso a um dispositivo de realidade virtual de ponta, as pessoas geralmente precisam desembolsar milhares de dólares. Não apenas para comprar o headset, como o HTC Vive, que custa 800, por exemplo, mas também para ter um computador que consiga rodar essa tecnologia. Já o PSVR foi criado para funcionar com um aparelho que milhões de pessoas já têm. E aí, galera, vocês concordam com essa escolha? Lembrando que a nossa análise do VR em vídeo chega logo, logo aqui no canal. Você conhece alguma franquia de videogame que você gostava bastante? E aí ela se tornou anualizada, passou a ser lançado todos os anos um título novo. E perdeu a qualidade? Bom, o diretor, o CEO, Strozelnik, da Take-Two, tem umas paradinhas para falar sobre isso. O assunto surgiu numa reunião com investidores da empresa, da Take-Two. Segundo ele, eles até poderiam transformar jogos como GTA, Red Dead e tantos outros em títulos anuais. E que isso daria, sim, mais dinheiro. Mas que ao longo do tempo, as pessoas passariam a questionar a qualidade dos produtos e eles ainda iriam correr o risco dos jogadores cansarem desses títulos. Ainda disse que os concorrentes, ao fazerem isso, queimam suas franquias e acabam tendo que criar franquias novas. E acertar em títulos novos é incrivelmente difícil. O objetivo de Zelnik é ter um número suficiente de jogos que tenham lançamentos revezados ao longo do período, para que as lojas sempre tenham franquias novas, mas que cada uma tenha um tempo considerável de desenvolvimento. Para dar ainda mais uma cutucada, o Stroz diz que a Take-Two não descarta realizar fusão com outras empresas. Mas que isso só faz sentido se essas companhias adquiridas foram realmente acrescentar algo ao futuro da publisher. E mandou essa ainda, hein? Não acho que nossos competidores sequer saibam o que a palavra acrescentar significa. Esse cara é mamilos, hein? Mas não sei não, eu concordo é largado. Amigos, seguinte! Final Fantasy XV sai no dia 29 e em vários lugares do mundo, alguns vendedores quebraram a Street Date e estão vendendo antes da hora. A Square já anunciou que o jogo tem um patch de Day One e que vai atuar com força total para a galera que está vazando conteúdo do game antes da data. Será que eles estão falando dos lojistas ou vão punir os jogadores? Atenção, galera, que não abre Pokémon GO há um bom tempo, hein? Nessa quarta-feira vai ter um evento de dobro de Stardust e dobro de XP, mas é o mesmo esquema que aconteceu lá durante o Halloween. Ele começa às duas da tarde e vai até o finalzinho do mês. Então, se você está pensando, ainda mais com aquele update que a gente comentou que pode trazer PVP logo, logo no jogo, vai daí para aproveitar esse período para dar uma subidinha no nível, né? Por que não? Galera, meu nome é Guilherme Sarda, vocês me encontram para trocar uma ideia, para falar sobre games no Twitter e na Twitch como Gui Sarda e a gente aqui como Tecmundo Games no Twitter e no Facebook também. Obrigado pela companhia de todos vocês em mais um Checkpoint, que vocês tenham uma ótima segunda-feira. Se você curtiu o programa, deixa aquele like do Pântano e se você quiser ficar sempre por dentro do mundo da tecnologia, inscreva-se aqui no canal do Tecmundo Games. Lembrando que se você gosta também de celular, de informática e tal, esse mundo maluco da tecnologia como um todo, a gente tem também o Hoje no Tecmundo, que você pode clicar aqui do lado para assistir o programa, beleza? Mais uma vez, muito obrigado pela companhia de todos e até o nosso próximo Tchaca Pointa! Uh, vou abrir aqui o roteiro. Olha os caras mandando mensagem para mim, Blizzard é foda, Overwatch é foda. É, agora você fala, né, filha da puta? Como é importante a empresa fazer esses negócios de graça, né? Quantas pessoas que você não falou, joga Overwatch, é o cara, ah, é muito caro, o cara joga, vai lá e compra, velho. É, é louco, tem um novo tipo de termo, né? Nossa, mas a Blizzard hoje é foda. É aqui, ó. Será que eu coloco no Tchack? Tá gravando, né? Tá, tá gravando.